E aí meu povo, sábado começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos saindo pra levar o alto no parque, depois nós vamos juntar fora. Vou mostrar um pouco pra vocês de como será essa noite. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar mais um vídeo. Fiz uma makezinha de leve, porque eu tô a semana toda sem passar nada. Então passei aqui, coloquei essa blusa que é bem florida. Essa calça, tom de nude e a sandália rosa, combinando com a camisa e a bolsa. E acessórios, eu tô com esse colarzinho escrito manho, pingente do Otto. Um anelzinho, uma pulseira e essa outra pulseira que eu vou pedir pra minha irmã colocar. Então bora lá. E aí 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 Eu queria ir comer em um restaurante Só que tá fechado Que dó Viemos então nessa pizzaria que abriu faz pouco tempo E tá bem cheio É isso, bora aguardar, esperar Comer uma pizza Odinho já está sentado aguardando a pizza dele E ele gosta de pizza, gente É, a pizza Olha esse cabelo que eu hidratei hoje Gente, olha o brilho Usei a máscara hidratação do cronograma capilar da Lola E olha isso Secou naturalmente Imagina se eu tivesse feito uma escova Nossa Mas como vocês sabem, eu evito fonte de calor É muito difícil eu usar Olha isso Tá muito lindo Tá perfeito Vamos ver se tá cheiroso Muito bom o cheiro Vamos ver se tá cheiroso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música Música Bom dia meu povo, segunda-feira Estou aqui me banhando de protetor solar Estou fazendo o corpo e agora estou terminando De passar a fim no rosto Às vezes você passa e pensa que vai ficar desbranquechado Mas depois a pele vai absorvendo Aqui quando eu estou com pressa eu coloco o creme Do dia E o protetor solar tudo junto Para poder Ser mais rápido ali Não sei se isso é certo Imagino que não, acredito que tem que passar primeiro o creme Depois o protetor Mas gente, quando a gente está na correria É assim, né Já estou ouvindo ali uns dois é de camarga e o Luciano Básico, espero que ele não atrapalhe o meu vídeo Hoje eu tenho muita coisa para fazer Eu já coloco assim uma musiquinha Para dar aquela acordada, sabe E é isso gente Iniciando mais uma segunda-feira Mais uma semana A gente sabe do meu esposo Então quem quiser deixar os parabéns para ele Deixa aqui Eu vou até deixar uma foto aí na comunidade Para vocês saberem Então é isso Uma segunda abençoada para a gente Que tenhamos paz e saúde E dizem que a marca é o Luciano Agora eu estou vendendo em Vitória Então é isso gente Aqui eu escuto de tudo É isso, agora eu vou arrumar o meu cabelo Porque eu tenho muita coisa para fazer hoje Agora eu já estou ouvindo capital inicial Essa sou eu Vou dar uma limpada agora no meu quarto Não vou mostrar para vocês Eu vou mostrar o resultado Eu tirei todos os travesseiros Lençol que estava Tudo Tudo que tinha ali Vou só varrer Passar pano Limpar aqui Fazer isso, fazer isso, fazer aquilo E quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês Dei uma limpada aqui no banheiro Gente, ó Segunda-feira Banheiro limpinho Cheiroso E é isso, ó O aniversariante chegou Gente, ele está mostrando um presente Que ele ganhou de uma aluna dele Olha só Um perfume Ele é Deixa eu ver Ó, é esse aqui, ó Achei linda a embalagem, gente Avon Segnum Chama Ó, muito bom E ele é parfum, gente Ó, ele dura mais no corpo Linda a embalagem Ele adorou Da minha mãe Ele ganhou o Arbo Que é um dos perfumes favoritos dele Ele gosta muito E da minha irmã Elica Ele ganhou essa camisa Camisa de manga Na cor nude Lindíssima, né O meu eu comprei pela internet Ainda não chegou Enquanto isso E aí, gente Eu vou mostrar pra vocês As compras do mês Da casa da minha mãe, tá Foi no mercado Comprou algumas coisas Assim que ela estava necessitando Aqui é muita gente Então ela, obviamente Compra muito mais coisas que eu A minha compra do mês Vocês podem ver aí no canal E agora eu vou mostrar aqui A compra do mês Da minha mãe Ela comprou aqui na cidade mesmo Em um mercado Que eles dizem que é atacarejo Porém, não esperem Os preços, assim Tão baixos Porque Tem toda uma logística, né, gente Pra vir das capitais Das regiões metropolitanas Pra vir pra cá Pro interior Então Aqui Naturalmente As coisas são mais caras Vou mostrar pra vocês Agora tudo Se você gosta de vídeo De compras do mês Já vai deixando seu like Se inscreve no canal E ativa o sino E bora lá Tô aqui com a nota Depois eu mostro Todos os valores Um item Outro Que eu acho relevante Aí de cesta básica Que vai na compra do mês Eu vou colocar pra vocês Então eu vou colocar O preço aqui, ó Desse flocão É um fardo, tá, gente De flocão De milho Aquele flocão De fazer o cuscuz Que não pode faltar, né E aqui eles etiquetam, ó Com o nome da pessoa Porque aqui eles fazem A entrega, tá, gente Quando é muita coisa assim Que o cliente não pode trazer É... Então eles trazem Por isso que vocês vão ver Que algumas coisas Estão etiquetadas, tá Fardo De flocão De cuscuz, né Que tem bolachas Vamos começar por essas aqui, ó Bolachas Essas são mais regionais, tá Tem essa que chama tareco Tem essa aqui Que acho que é sete capas Gente, é muito boa Folhada doce É muito boa Aí já tem essa aqui Que já é de marca No caso, ó Paraty Que é rosquinhas Sabor nata Açúcar É um dos itens Que eu vou colocar o valor Aí pra vocês, tá Açúcar triturado Um quilo Tem aqui feijão Olha, eu pego Quatro quilos de feijão Dessa marca Paraty Aqui é feijão carioquinha Prêmio Tá, então feijão carioquinha Eu pego quatro pacotes Que tem arroz Desse no ponto Um quilo É polido, tá, gente Tipo dois Vou colocar o valor aí Pra vocês Tem macarrão, né, gente Tem macarrão assim Ninho Olha só Macarrão Ninho Da marca Galo Aí tem esse Colorido, né Que diz que é com vegetais Também da Galo E um macarrão Pra lasanha Olha só É massa de sêmola E é da Vitarela Tem outros tipos de grãos de feijão Ó, tem o feijão preto E tem esse feijão aqui, gente Deixa eu só ver aqui o que é Fava branca Tá, gente É fava Vocês já comeram fava? É um grão bem grandão Olha só É quando ele cozinha Ele fica maior ainda Aí no caso Tem a fava verde Se não me engano Acho que tem uma marrom E tem essa branca Tá? Não entendo muito de fava, não Aí tem aqui café Do Maratá São cinco Cinco pacotinhos Desse de duzentos e cinquenta gramas Tá, gente Duzentos e cinquenta gramas Bolho de tomate Da marca Quero Com manjericão Tem Sordas Que é um Tipo um bolo, vai De É tipo um bolo, tá, gente Pra quem não conhece Feito De De rapadura Mel É bem doce Mas é muito gostoso E Pedra lavrada, ó É uma cidade vizinha Aqui próxima Tem quatro latinhas de milho Mais bolachas regional Que é essas palito aqui Caixa de chocolate Garoto Farinha Farinha fina Isso daqui é de mandioca Branca É a que tem Farinha de trigo Que não pode faltar, né Pra fazer bolo Dá pra fazer bolo Pães, pizzas E muito mais Farofinhas A L Já pronta Coloral Colorífico, né Bolacha Wafer Bolacha Clube Social Essa daqui é Recheada com queijo Tomate e manjericão Sal Coquinhos Tang Fresh Frisco Geleia de mocotó Isso aqui é minha irmã que gosta Provavelmente ela pegou pra ela Aqui tem palito de dente Macarrão Espaguete Todos da marca Galo Mês passado eu comprei desse, gente Tava um precinho muito bom Acho que eu tava R$2,59 No mercado que eu comprei Eu comprei bastante também Porque tava um preço muito bom Não sei nesse mercado Vou colocar o valor aí pra vocês Macarrão de sêmola Aí aqui, gente, minha mãe pegou Pra ela fazer xerém, ó Xerém Patoense Provavelmente é de patos Que é no sertão Ó lá Patos Sertão da Paraíba, tá Faixas artesanais Bolo de goma Isso é muito bom Derrete na boca Bolinho, bolinho não Docinho Goiabada, ó E bananada Bom demais Vem uma suquinha em cima Muito bom Alho Mais doces Aqui tem paçoquita Paçoca, né E aqui doce de caju É muito bom esse doce Ela pegou algumas carnes Mas carnes ela compra no açougue, tá Aqui tem iogurte, ó Aí aqui tem Deixa eu ver Acho que é carne de chá Que aqui é Muito bom Vou colocar no feijão Pra fazer farofa Pra usar pra várias coisas Aqui tem carne moída Refrigerante Tem coca e tem desse da Indaiá Mais iogurte Vinagre Temperinhos prontos Assim, ó Esse é de Tempero completo Esses aqui são Dois, três No máximo quatro reais, tá E molho de alho Aí minha mãe pegou um azeite Desse do chefe Azeite é um negócio Que tá muito caro, né, gente Aqui esse Relógio De parede Pra deixar aqui na cozinha Aqui tem esponja de aço Ashes flexíveis Detergente Esse é um dos favoritos Da minha mãe Pê Minuano São as marcas assim Que ela gosta Shampoo Seda Cachos definidos Casa e perfume Muito cheiroso Esse daqui, gente Da Casa KM É muito bom Ponja De louça Pastas Pra colocar no vaso Essa daqui é aquela adesiva Vem três aqui dentro Tá, gente Ação anti-mancha Tá Pilha Aqui tem Pano de chão Vamos ver quanto é que tá esse pano de chão Gente, pano de chão É uma coisa que tá muito cara Por isso que eu faço o quê? Tem uma toalha Velha Tá Não tá servindo mais Eu coloco pra pano de chão Porque realmente tá muito caro Ó lá, gente Sete e vinte Comprou chuchinho de cabelo Ó Três reais Que é um negócio que a mulher perde direto Gente, se ela comprar Gente, se a gente comprar um pacotinho desse Mês que vem No máximo dois meses Depois a gente não tem mais nenhuma Como a gente perde, né? Se estranha pro cabelo Aí aqui tem Gillette Essa daqui é Prestobarba 3 São de três lâminas Tradicional, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês agora Quanto que deu essa compra Aqui, gente É bem tradicional Eles colocarem uma nota Vem outra nota E depois vem uma outra nota assim, ó Não sei por que que eles fazem isso, tá? Mas É bem comum aqui Quando a gente vai fazer Principalmente assim Comprar grande Comprar do mês Vem várias notinhas Aqui tem um final, ó De seiscentos e oitenta e nove E quarenta e nove Ó Aí aqui já tem seiscentos e setenta e sete Uma coisa assim Que a gente não entende Aí depois vem Trinta e dois e quarenta E eu acredito que aqui seja o final Né? Porque seiscentos e setenta e sete Mais trinta e dois Setecentos e nove reais E aí? Vocês acharam que deu pra comprar bem Essa compra Por setecentos e nove Ou vocês acharam que deu caro? O que que vocês acharam? Ficou caro Ou ficou um preço bom? O que que vocês acharam? Comenta aí pra gente Confesso pra vocês, gente Que minha mãe Ela é do tipo Que ela não olha A placa Do mercado Sabe? Com a nota Ela sai pegando O primeiro que ela vê na frente Ela vai nas marcas favoritas dela E ela não é como eu Por exemplo Eu olho direitinho O que que tá compensando O que que não tá compensando O que tá em promoção O que não tá Ela não sai olhando Nada disso, gente Ela pega o primeiro Que vem na frente Coloca no carrinho E vai Então às vezes A compra dela Sai muito cara Por conta disso, tá? Eu não, gente Confesso pra vocês Que eu vou naquele modo Ah, brasileiro Olhando a plaquinha Olhando qual é o mercado Que tá valendo mais a pena Faço isso, gente Porque realmente As coisas não estão fáceis Minha mãe não Ainda mais aqui na cidade Ela sai pegando o primeiro Que ela vem na frente E é isso, gente Eu vou encerrar esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aqui abaixo, gente O que que vocês acharam Do valor da compra Se deu caro Se deu barato Minha mãe Ela não olha não Que ela tá pegando Não Ela pega o primeiro na frente Deixa os comentários aqui Pro meu esposo Que eu vou mostrar os comentários Que vocês deixarem pra ele, tá? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Uma abençoada semana Pra todos nós